Resumo da novela Terra e Paixão, quinta-feira, 25 de maio. Luíde se aproveita do sentimento de Gleides por ele para extorquir joias dela. Irene dá conselhos à graça. Daniel promete a Aline que terminará com graça. Lucinda estranha a gentileza de Andrade. Irene disfarça sua reação para Daniel, fingindo apoiar o filho quando ele revela que ama a Aline. Irene manda graça simular logo a gravidez para Daniel. Antônio se recusa a assinar a citação do processo de Caio contra ele, entregue por um oficial de justiça. Silvério aconselha Antônio a agir como um pai amoroso enquanto transcorrer a ação judicial. Graça comunica Daniel que está grávida do advogado. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!